Não me vejo, não sei o nome da sua religião Não sei como encontrar, se ver o meu raro Só sei que o culpado está em suas mãos Dentro da via, muita compaixão Rebrando o protocolo se aproximou Não sei que o culpado está em suas mãos Quebrou as entes vivas Prestou o seu sangue e te levantou Fez a sua vida, a essência tem O doce noitário de você cuidar Ele não olhou pra sua aparência Nenhum que você tinha pra oferecer Não importa se existe alguém aqui caído O bolso amado não apareceu Não sei que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Já é o nosso grande Deus reconhecer Seu amor, você é perdioso Mais raro que o doido de ouro Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Seu amor, você é perdioso Aleluia 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 Aleluia